Hoje em dia, os atletas parecem estar muito mais conscientes que eles têm que cuidar do corpo deles, do físico deles, depois que para. Porque é aquela parada, quando você faz o desempenho, você gasta muito e você come muito, né, pra compensar aquilo ali. Só que uma hora que você para de jogar, né, a fome continua e tal. Sim. Como é, você tinha um plano, assim, pra como você ia manter a sua forma, assim, com... Porque, quando você tá no clube, você tem um monte de nutricionista, tem coisa e tal. Como é que você fez? Cara, o clube te dá uma estrutura e a gente aproveita, né. Antigamente, não tinha nada disso. Quando eu comecei, e obviamente mais antes de eu começar, que comecei em 99, 2000, não tinha nutricionista, não tinha psicólogo, não tinha fisiologista, tinha um médico, um fisioterapeuta. Hoje, tu vai num clube, tem cinco fisioterapeutas, fisiologista, ele vê quanto tu pode gastar, não pode gastar, a nutricionista já chega pra ti, dá um comprimido, demais, toma isso aqui antes do treino, depois do treino, que creatina, que isso, que aquilo. O atleta, se hoje é inteligente, ele é, ele, não ele, senão tem uma estrutura que cuida do corpo. Depois tem o compromisso dele fora do campo de continuar com esse caminho, porque se tu faz tudo dentro do clube e fora, tu extrapola. Cara, hoje o futebol não tem lugar pra isso. Não tem espaço pra tu dar uma brecha, tu dar... Ah, não, hoje eu vou... Ah, hoje eu vou sair até às cinco da manhã, vou viver e amanhã vou treinar. Já cometeu esse erro? Cara, eu curti quando comecei o futebol, mas era outra época, né? Não tinha telefone, não tinha... Não tirava uma foto, não tinha rede social. Entendeu? A gente saía. Eu curti, eu curti, aproveitei. Quando você fala que não tem espaço, então é mais por causa da... Tem a parte física, tem tudo isso daí, tem também a exposição na mídia, né? E quando tu fala que não tem mais espaço pra isso, você tá falando da exposição na mídia? Não, eu digo que não tem mais espaço pra, 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 pro jogador fazer isso. É a minha opinião. Tá. Ele perde espaço dentro do grupo, ele perde espaço dentro do time. Tá. Ele deixa de ser 100% profissional. Eu não vejo outra maneira hoje. Já falamos isso, quando você rouba, pô, você é o melhor exemplo, né? Então ele precisa, eu falo uma coisa, sempre digo, né? Eu vivi como eu joguei, joguei como eu vivi. Não consigo ter um comportamento no clube e um comportamento diferente fora. Sem me cuidar, sem ser profissional.